A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vejo os teus olhos divinos Que enchem de sonho o meu ser Pensando já na tristeza Que de não vê-los vou ter Pensando já na tristeza Que de não vê-los vou ter Ainda que o teu amor Seja apenas falsidade Ainda que o teu amor Seja apenas falsidade Abençoada mentira Nunca me falas verdade Abençoada mentira Nunca me falas verdade Fico às vezes a cismar Neste mistério do amor Fico às vezes a cismar Neste mistério do amor És o bem da minha vida Sendo tua a minha dor És o bem da minha vida Sendo tua a minha dor O bem da minha vida Neste mistério do amor Obrigado.